Vamos te mostrar a vida como ela é. Por exemplo, pacientes estão denunciando sujeira e descaso na UPA de Juxinópolis, em Ribeirão das Neves, Grande BH. Você pode não acreditar, mas quem está dodói esperando o médico tem que dividir espaço com cães. Só vendo. Cães por todo lado e até debaixo de um banco na recepção. Moradores de rua deitados no chão e nos assentos destinados aos pacientes à espera de atendimento. O flagrante foi registrado por telespectadores e enviado ao jornalismo da Record TV. As imagens mostram descaso na unidade de pronto atendimento do bairro Juxinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana. A situação mostrada nas imagens foi encontrada por pacientes que procuraram atendimento na UPA Juxinópolis, no local que deveria priorizar pela limpeza e higiene. Os usuários convivem com sujeira e mau cheiro. Na entrada da UPA registramos outro morador de rua dormindo em um colchão. Mais cães dividem espaço com carros e a população. Simone trouxe o filho Miguel de dois anos para ser atendido e ficou indignada com a situação. Vai lá dentro você vê os cachorros. Tem cachorro, né? Tem os moradores de rua que pelo menos estão escondendo o frio, né? Mas tem cachorro, tem tudo. Não tem o mínimo de higiene para criança aqui, não. Um lugar de saúde deveria zelar pela higiene? Com certeza. Fizemos contato na recepção da unidade, mas os funcionários plantonistas disseram que não poderiam gravar entrevista nem comentar a situação relatada nas imagens. Muito ruim, né? O cachorro estava brigando lá dentro. É porque dá com a pata, dá tudo, né? E o pessoal estava reclamando também de mau cheiro? É, mau cheiro é ruim. Tem que estar limpinho, né? Se contar, ninguém acredita. Hoje nós estamos na Record Internacional. Você já imaginou a hora que apareceu uma cachorra no si ali dentro? Hein? O que vão derrubar de cadeira ali. Olha lá, já tem um vira-lato cheirando lá. Ai, gente, que situação. O povo que sofre, hein? O povo que sofre. Que coisa. Aqui, sem maiores comentários. Vamos dar...